Música 10h40 e olha só, Ferraz de Vasconcelos promove uma campanha de saúde bucal. Atenção você que é morador da cidade, duas unidades básicas de saúde estão participando dessa campanha que vai atender a população até a próxima sexta-feira, dia 19, ou seja, até depois de amanhã. O atendimento começa às 7 horas da manhã, nessas duas unidades, são 120 vagas disponibilizadas. Para você fazer avaliação e tratamento, o paciente deve comparecer lá na Vila Jamil ou no Jardim TV, que é o antigo Bela Vista, para você buscar o atendimento odontológico essa semana e depois passar no dentista. A novidade é que os dois postos passarão agora a ter profissionais permanentes para o atendimento da população nessa área e a partir de agora, com a chegada dos novos concursados, que aliás a gente anunciou aqui, falou aqui, importante para a cidade, a UBS Marcelo Peter Grosso, que é lá no Jardim Bela Vista, recebeu alguns pacientes na manhã da última segunda-feira. 10 já estavam previamente agendados e o restante foi demanda livre, que chegou, que estava ali ou que foi procurar o serviço. Esse serviço foi aprovado já pela população, então a UBS do Jardim TV fica localizado na rua Benedita Leite Sebastião 130, lá no bairro do Tanquinho, e a UBS Antônio Pasquarelli, na Avenida Jânio Quadros, 1888, na Vila Jamil. Informação importante para os ferrazenses. Prestação de serviço. E depois vamos pedir aí, daqui a uns dias, uma semana, dê um balanço, porque certamente a demanda vai ser enorme. Ferraz, Gabi, está entre as 100 cidades mais carentes e pobres do Brasil, especialmente as crianças, certamente vão precisar desse serviço aqui. Então, é importante que ele tenha sido implantado e que agora o governo lá da cidade apresente um balanço da demanda e amplie, porque certamente vai ser necessário ampliar. Porque começou em duas e a cidade tem 13 unidades básicas de saúde, o ideal é que tenha em todas. Quase 200 mil habitantes e pelo menos 150 mil deles muito carentes que precisam de atendimento. De repente, a grande maioria aqui não tem condições de procurar uma clínica e tal e cuidar dos dentes é essencial, né?